Minha vivência pelo mundo da atividade prática em saúde da família. Conheci um mestre, Paulo Falcão é o seu nome, óculos arredondados, um jeito feirense de ser, tão comum, marombado, gente boa pode crer. Um enfermeiro com paixão, doutor em saúde da família, ele cuida com dedicação, esperando o nascimento do seu querido herdeiro, via alegria no seu olhar. No futuro verdadeiro, nos apresentamos nesse encontro, falei sobre mim, uma aula inicial, aprendendo assim, do começo ao fim. À espera do filho, seu olhar brilhava com amor, a alegria de ser pai, um novo começo para este doutor. Todos nós nos apresentamos nesse encontro singular, uma aula inicial em busca do aprender e do se integrar. Acolher, amar e cuidar. Estas foram as três palavras que me fez acreditar. E assim deu início à vivência que eu vou contar. No segundo encontro, princípios da APS e muito mais, política nacional de atenção básica e aprendizado africais. Trabalho em equipe, financiamento, temos a explorar. Porém, antes estudamos e nos dedicamos princípios da APS e da atenção básica e junto mergulhamos. Política em trabalho, em equipe, financiamento também. Aprendendo a cada dia, com esse time e é além. No posto, com que a enfermeira com os olhos puxados, pude aprender. Ela é direta e acelerada, como toda a própria vida. Uma jornada de aprendizado nessa saúde é vital. Com o Paulo, quer os colegas de saúde do posto, que é essencial. Tem um time pesado e muito especial. E assim seguimos, com paixão e determinação. No atendimento à saúde, com uma verdadeira união. Com a professora Kelly, vivenciamos uma jornada de luz. Divisão em grupos, orientações e o início da prática C2. No posto da U2, meu primeiro dia, se desenhava. A professora me apresentou a Miriam e uma parceria ali voltada. No atendimento do posto, pude ver Miriam com destreza. Uma amnese de grávidas, uma tranquilidade que surpreendia. Com certeza. Tudo que aprendia no curso, na prática, se desdobrava. A própria dêutica geral, Miriam, com sabedoria, ensinava. No exame físico das grávidas, o coraçãozinho a bater. À medida da barriga, conversas com os pacientes a acolher. Emoções aprendizadas no processo que encantava. Na prática, a teoria ganhava vida, experiências que ali estavam. Ouvia os batimentos dos bebês, um som de pura canção. No coração de cada mãe, uma melodia e profusão. Compartilhar com os meus colegas a experiência de discutir. Na APS, aprendendo e crescendo, um futuro a construir. Com Kelly, Miriam, Luan e Tainá, na jornada singular. A arte da saúde, em grupo, a todos a inspirar. A teoria e a prática, um elo a se extraçar. No mundo da enfermagem, na cena, um caminho a criar. No segundo dia de APS, uma menção nos aguardava. Buscativa de pacientes de família, na UB2 se desenhando. A territorialização, o conceito a explorar e aprender. Nas casas dos pacientes, a realidade havia muita esclarecida. Com a equipe da minha sala, juntos somos nessa jornada. Victor Petros, Rebeca Vitória Paula, professora Kelly, uma trupe super afiante. A ACS Net, nossa ideia, nos orientar com destreza. E Dona Maria, com seus 100 anos, na goiabada, consertou. Casa a casa, de porta em porta, a busca tinha o que se fazia. A ferir pressão, exames físicos e compromisso, era o que nos unia. Conscientizar os ausentes para o retorno ao posto oriental. O cronograma de atendimento era preciso informar. Pelas ruas da UB2 e loteamento Salamão, caminhamos com dedicação. Conhecimento prático, corpo a corpo, era a nossa missão. Neste lugar, pacientes e famílias pudemos encontrar. A APS, aprendendo e ensinando, junto todos a avançar. Nessa experiência, a vida na comunidade desvalava. Cuidar da saúde, um compromisso que se renovava. Na visita das casas, histórias e rostos a se entrelaçar. Na APS, um caminho de aprendizado a todos iluminar. No quarto dia de setembro, analisamos com atenção os pontuários, sem a busca ativa, mas era a nossa missão. A escala de risco da família de Coelho e Savas, um instrumento vital para estratificar riscos de famílias e familiares, tornando o atendimento mais real. As famílias alinecidas na equipe de saúde da família se aplicou, determinando se o risco social de saúde, com cuidado, se anotou. Refletindo o potencial de adoecimento, em cada núcleo ficou claro, a Carolina Napoleão, a amiga querida, a partilhar o amparo. No primeiro momento, deixei uma grande prontuária para ela. E cerca de 20 pessoas na lista, um desafio que ela encarou com o Rana. Minha amiga amou a situação. Buscava famílias grandes com paixão. E mesmo quando o prontuário pareceu, trazia uma pequena cinta. Tentei me esquivar de brincadeira em cada aplicativa dela, mas ao analisar a tabela de Coelho, encontrei a partilha mais bela. A equipe de saúde, junto crescemos, lado a lado. E a jornada do APS, como nunca, nunca fui citada. Socorro, meu Deus! Ela quer se vingar. Ainda bem que a atividade ficou por lá. No 25 de setembro, com Kelly e equipe do PSF, realizamos uma sala de espera, onde a atenção fazia de vez. Falando de coericultura, vacinação e limitação saudável com ardor. Vitória, Marclébia e Carolina compartilharam esse valor. Avaliaram-se um da cardeneta de vacina, cuidados com amor e destreza. Ficou com Rebeca Petros e também Rébio de Gama, que faziam que clareza. A passagem da dedicação à altura, feita com medicação e destemida. O Rebeca Azevedo, Aline e Ana Carolina, levaram esse labor que o freteu. O preenchimento do marcador com soma alimentar, com a missão de Paulo. Com as medidas no exposto, eu, Vitor e Paulo fizemos de forma leal. Aprendemos que, através desses exercícios, orienta o profissional. Pode identificar a ingestão de alimentos, fazendo tudo de forma legal. Hábitos alimentares, nos primeiros anos, no crescimento tem ação, influenciando o estado de saúde e a nutrição. Uma relação de paixão. Identificar fatores da infância é crucial para promover a saúde na ação. Práticas alimentares saudáveis ao longo da vida, essa é a nossa missão. Dados revelam que a amamentação é um ato sublime de amor, essencial para a saúde e presente de valor. O abandono do aleitamento, fatores variados podem causar. Baixa escolaridade, renda, trabalho e depressão são desafios a infinitar. Assim, com o apoio social e a rede de saúde, lutamos com fervor para garantir a amamentação e esse ato de tanto valor. Introduzir alimentos com tal cautela, no primeiro ano de vida a considerar. Educar, apoiar, promover saúde, juntos iremos conquistar. Em outubro, quarto dia de ação, com o professor Paulo, em instrução, método clínico centrado na pessoa. Missão a explorar, conhecendo as fases do encontro clínico e o que iremos desvendar. Sete passos da consulta, uma guia a seguir. Registro e comunicação, sabedoria a fluir. Habilidade da comunicação, o método caligário e canvê. Enfoco. Exercitando sop, com cuidado, sem sufoco. Soa. Uma crona em quatro partes, considerar subjetivos, objetivo, avaliação e plano a aplicar. Subjetivo S, o paciente vai nos revelar. Suas queixas detalhadas, muita história a contar. Doenças passadas, medicações, história social e familiar. Esses dados ajudam a diagnosticar e classificar. No O, o objetivo, aspectos mensurados a seguir, sinais vitais, exames e um processo a fluir. Chegamos ao A, a avaliação. A impressão, a formar, a interpretação do profissional, os problemas apesar. O diagnóstico nem sempre é certo. Lembre-se disso, meu caro. São necessárias evidências e um processo todo o plano. Profil feito, plano a elaborar. Condutas, maneiras de estratégia a preparar. Diagnósticos, terapias, acompanhamento e educação. O cuidado do paciente é a nossa missão. Com o Soap na Mente, a consulta vai guiar. Cada pessoa, cada proponente nos faz melhor cuidar. Resistos detalhados, clareza na ação. No método quadriático, tem de ver. Encontramos a direcinha. Em outubro, em uma aula virtual, conectados pelo MIT, genogramas e ecomapas explorados. Instrumentos valiosos, conhecimento ampliar sobre a família, suas relações a analisar. O genograma é um gráfico que mostra com destreza. Três gerações de uma família, uma grande riqueza, símbolos padronizados. Cada membro a identificar, a sua relação, um retrato a desenrolar. Já no ecomapa, um ambiente social se concentra, representando as ligações, o contexto que afeta a família e sociedade entrelaçada a criar. Um sistema ecológico para melhorar e compreender, através das ferramentas mais poderosas, podemos perceber. As dinâmicas familiares, as conexões a entender, num mundo complexo onde todos estamos a interagir. Genogramas e ecomapas nos ajudam a prosseguir. Em outubro, no dia marcado com alegria e reunião, Kelly e a equipe definem o encerramento, uma ocasião. Cada um traz delícias com carinho e dedicação. Para uma confraternização, uma bela celebração. Rosquinhas, bolos, café, um festim preparado. Pãozinho delícia, gostosuras a serem apreciados. E juntos, eles terão um tema a ser debatido. Câncer de mama, um assunto sério e entendido. O autoexame, um cuidado, uma recomendação. Para todas as mulheres com dedicação. Apapar as mamas e forma regular, sem hesitação. Uma medida importante para a sua proteção. No encontro com o Paulo Atá, a inspiradora é a educação popular em saúde. Uma experiência encantadora. O Ministério da Saúde, o INCA, a orientar. Política nacional, um caminho a trilhar. No Sistema Único de Saúde, o PNP-EPS, defende os princípios do SUS. Com amor, ele estende direito à saúde, qualidade de vida, reduzidas igualdades, democracia participativa em todas as localidades. Muitas ações surgem mudando a cultura em vigor, qualificando gestão, trabalho com todo fervor. A população se envolve na transformação, entregando saberes no cuidado e na ação. Educação popular, um legado inspirador para pensar em fazer saúde com igualdade e com amor. Diálogo é o encontro de conhecimento em união, transformação e humanização em ação. Amorosidade na relação de cuidado. Afeto sensibilidade no ar apaiado. Um vínculo afetivo, tão importante a considerar consciência, compromisso, um jeito de amar. A problematização, a realidade, analisando situações, limites e desafios, a superar. Novos problemas surgem-se, prontos para enfrentar, construindo saberes no olhar acentuado. Construção compartilhada do saber, no diálogo, no encontro, juntos a tecer. Com plantariedade de saberes a florescer, para conquistar a saúde no amanhecer. Emancipação é um processo a se vislumbrar, conquista coletiva, na busca do melhor lugar. Humanização e justiça, um mundo a abraçar, no fazer cotidiano, emancipação a guiar. Construção do futuro, a realidade é transformar, no processo de saúde e doença, no olhar a enxergar, a participação ativa, a sociedade a encantar. Paulo vem com um compromisso na mão, construindo um projeto, uma nova visão. PN, EPS, em ação, o direito a assegurar, uma sociedade justa, igualitária, a brotar, a democracia, o povo, como protagonista, o cenário da saúde, uma visão ativista. Soberania, diversidade, respeito diferente, são valores que Paulo reforça claramente. Os povos e as suas culturas, e a preservação da vida, dão um projeto democrático, a justiça e a asseguramento, a busca pela transformação, um mundo a emancipado, a construção coletiva, o caminho a trilhar. O ser humano, em sua totalidade, a oneltecer, respeitando as diferenças, e o outro a acolher. No desenvolvimento sustentável, e biodiversidade, no poder popular, democracia e atividade. Um projeto de vida e saúde, a se destacar. O SUS, peça essencial, nesse lugar. Solidariedade, acesso garantido aos direitos. Esse projeto democrático, um farol, em nossos corpos. Paulo encerra a aula, com temas profundos a tocar, eficiência e alimentações, o que todos devem considerar. Teoria Quick, nos ensina a aceitar todo ser, independente do corpo, que todos têm o que fazer. O capacitismo, uma barreira no que? Relação com corpos não aceitos, é preciso entender. A abordagem domiciliar, ferramenta de cuidado, aproxima o profissional, deixa o atendimento mais centrado. Por fim, a escala de coisas, Savassa, nos apresentou, com 13 centinelas de risco, o cuidado que chegou. E assim, a nossa aula se encerrou. Assim, eu vou encerrando a minha caixa de afetos, aprendi a arte de cuidar com paixão, nessa jornada de aprendizado do OPS, transformando-o em uma nova visita. Valeu, galera. Até a próxima.